Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções. E hoje nós vamos corrigir o livro Se Liga na Língua do sétimo ano de português. Olha só, esse é o da capa vermelha. Prof, por que você está falando que é da capa vermelha? Porque nós temos esse Se Liga na Língua também do sétimo ano, tá? Só que não é esse aqui não, tá? Esse daqui eu não vou corrigir hoje, tá? Não é esse aqui, tá? Ih, eu estou tentando fazer um X aqui, mas não rolou. Mas não é esse aqui não, tá? Eu vou corrigir esse aqui da capa vermelha. E os conteúdos são diferentes. Então nós vamos fazer da página 82 a página 87. E a página 82 desse aqui é diferente da página 82 desse aqui, tá? Então eu não vou fazer esse, ó. Vou até fechar ele, tá? Vou fechar. Então a gente vai fazer esse aqui. E daí, enquanto eu vou colocando lá na página, primeiro, né, gente, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu like. Coloca aqui embaixo nos comentários quais as páginas, o livro e a série você quer que eu corrija. E enquanto eu vou colocando lá na página, vou dar os meus recadinhos iniciais. O primeiro deles é me siga lá no Instagram, prof__gabicastro. Seja membro do canal que vocês vão ter vários benefícios. É só R$ 7,90 por mês. E você tem direito à prioridade nas correções. Então você pode pedir pra eu corrigir tudo que você quiser, que aí eu vou corrigir tudo. Porque você sendo membro do canal, você tem direito a correções especiais somente pra você. E também você tem direito a selo, superchat, aulas ao vivo, aulas particulares ao vivo lá dentro do clube de membros. Então é bem legal. Então é só você clicar em algum lugar aí, ó, que deve estar mais ou menos aí embaixo da capa do canal, ali perto do botãozinho de inscrito. Tem um outro botãozinho escrito seja membro. Só R$ 7,90 por mês é mais barato do que você comprar uma coxinha e um refrigerante, né? Então, por favor, seja membro do canal pra você ter esses benefícios. E se você estiver precisando de aula particular ou se você estiver precisando de alguma forcinha, vamos dizer assim, né? Se você estiver com dificuldades nas matérias e estiver precisando aí de um help aí, de uma forcinha, aqui embaixo nos comentários tem vários links pra vocês conhecerem, inclusive fazer aula particular comigo. Então no final da aula, clica aqui embaixo pra conhecer todos os links e vambora porque o negócio tá pegando fogo hoje. Porque da página 82 a 87 é muita coisa, é coisa pra caramba, né? Ó, a gente tá aqui no capítulo 3, tá? E aí, né, eu espero que você já tenha lido todos esses textos, porque obviamente que você não veio no meu canal só pra pegar a resposta pronta, né? Então eu acredito que você já leu tudo, já tentou fazer sozinho e veio aqui no meu canal simplesmente pra fazer a correção, tá? Eu creio, eu creio nisso, tudo bem? Tá, e aí agora a gente vai direto então lá pra página 86, porque eu estou partindo da premissa que você já leu os textos, né? Então olha só, o conto Carvalho Imaginário de Moacir-se lá começa com a apresentação de um grupo de amigos. Letra A. Como é possível perceber que o narrador é um personagem da história? Então pelo emprego do pronomes e dos verbos na primeira pessoa, tá? Então é isso aí, deixa eu só tirar do vermelho, porque o vermelho é quando eu vou explicar alguma coisa, mas isso não é explicação, isso é resposta, então vai ficar de azul. B. O narrador é personagem principal? Sim ou não, hein gente? O que você acha? E explique sua resposta. Então não, né? Ele não é, porque ele conta uma história que apenas ele testemunhou, então ele não é o narrador. Letra C. Que característica o narrador e dos amigos dele é destacada no início da história? Então olha só, o narrador destaca a riqueza dele e de seus amigos, já que todos eram filhos de fazendeiros. Letra D. Essa característica é importante para a compreensão do que será narrado na sequência? Por quê? Sim, né gente? Claro, né? Porque a história vai contar um evento causado pela desigualdade social. Letra E. A narrativa se passa em uma pequena cidade do interior. Que elementos do texto são típicos de lugares como esse? Então a gente vai ter aqui, ó, a existência de um grupo formado por filhos de fazendeiros e o uso de cavalos são característicos do meio rural, ligados a uma cidade pequena e interiorana. Que é bom demais, né? Cidade pequena. Dois. Francisco interagia com o narrador e seus amigos. Segundo a narrativa, o garoto era de fato aceito pelo grupo. Por quê? Então não, né? Embora interagisse com o grupo, Francisco era apenas tolerado porque o bajulava e não havia amizade. Três. Releia o texto. Letra A. O parágrafo apresenta o personagem Rodrigo. Que palavras foram empregadas para evitar a repetição do seu nome? Então olha só. Dele, ele, lo, seu, né? Seu pai. Letra B. É uma resposta pessoal porque tá perguntando qual é a sua opinião. Então aqui eu não vou trabalhar com isso porque você vai dar a sua opinião. E eu não estou dentro da sua linda cabecinha pra saber o que você pensa, meu bem. Então vamos pra letra C. Quais são as duas características do pai de Rodrigo descritas no parágrafo? Então ele é o maior fazendeiro da região e o prefeito da cidade. Letra D. Que par de expressões é responsável por indicar a soma dessas características? Não, apenas, como também. Então agora a gente vai aqui pro 4, que é bem facinho porque a gente vai relir esse trecho. E aí, olha só. Letra A. De acordo com o narrador, no domingo Francisco voltava pro seu lugar. Por que esse comentário revela uma separação entre os meninos ricos e Francisco? Então olha só. Esse comentário ressalta que cada um tinha um lugar social e que havia convivência, desculpe, mas não havia igualdade. Eles conviviam, né? Mas eles não eram iguais, né? Socialmente falando. Letra B. A expressão do alto de nossas celas tem valor literal e figurado. No primeiro caso, refere-se à posição sobre o cavalo. E no segundo caso? Gabi, o que é valor literal? Valor literal, e agora eu vou colocar de vermelho porque eu vou explicar. Valor literal é o valor como ele é, tá? Ao pé da letra. Ao pé da letra. E sentido figurado, o nome mesmo já diz, né? É uma maneira de falar. É uma maneira de falar, mas não é ao pé da letra, tá? Então, refere-se... Eu vou colocar de azul, tá, gente? Mas é que eu tenho que grifar aqui primeiro. Então olha só. Refere-se à sensação de superioridade do narrador em relação às demais pessoas, como se a riqueza lhe desse um lugar especial, uma posição elevada, tá? Então, é isso aí. A letra C também é muito fácil, né? Que palavras do trecho revelam a mesma ideia contida na expressão? A partir de qual palavra ela se formou? Então, nós temos altaneiros, termo derivado de alto. Número 5. A palavra embargada significa contida, reprimida. Que expressão usada no texto sugere que o sentido de embargada contradiz a ideia expressa por firme? Indique uma palavra ou expressão de sentido equivalente. Então, nós temos ainda que, cujo sentido é equivalente a embora, mesmo que. Letra B. Por que o uso do discurso direto nesse trecho torna a narrativa mais viva, mais intensa? Então, ó, por que contribui pra dar personalidade a Francisco ao marcar a sua maneira própria de reagir? Seis. A corrida entre o cavalo de Rodrigo e o de Francisco foi chamada de Aquela Coisa Maluca, pelo narrador. Por que ele descreve a situação desse modo? Porque, gente, a disputa não fazia sentido, já que Rodrigo montaria um cavalo real e treinado e Francisco seguiria em um cavalo imaginário. Prof do céu, você tá correndo demais, você tá falando muito rápido, você tá lendo tão rápido que eu vou ter que dar pause no vídeo. Sim, é claro que você vai dar pause no vídeo pra copiar as respostas, porém, eu tô falando rapidão assim pro vídeo não ficar muito longo, porque a matéria do sétimo ano, o livro didático que vocês usam, é muito diferente, por exemplo, do livro do quarto ano. O livro do quarto ano são poucas perguntas, poucas respostas, então eu consigo fazer com calma e explicar melhor. O do sétimo ano, se eu for explicar tintim por tintim, esse vídeo vai ficar pra mais de 40 minutos. Então, a gente vai dando as respostas rapidão, porque se você ainda não percebeu, meu filho, você é meu filho, minha filha, você vai ter que escrever pra caramba, olha tudo isso aqui, ó. É muita coisa pra escrever, viu? É muita coisa. Hoje a sua mão vai doer, viu? Então, assim, se a gente ficar fazendo muita hora, a gente acaba que não termina o negócio e o vídeo fica gigantesco. Tudo bem? Então, continuando. Enquanto Francisco corria, Rodrigo trotava. Veja no glossário o sentido da forma verbal trotava e explique qual seria a intenção de Rodrigo ao conduzir o cavalo daquela maneira. Gente, aí você vai me perguntar assim, Gabi, mas o que é glossário? Meu amorzinho, se você perguntar pra mim o que é glossário no sétimo ano, é porque você fez o ensino fundamental 1 muito ruim. Porque glossário a gente aprende, tipo, lá no terceiro ano, no quarto ano, tu já tá sabendo que glossário é o que dá significado às palavras, né? Então, se você for num dicionário, por exemplo, o dicionário é o quê? É uma espécie de glossário. É um glossário, né? Então, glossário é o lugar onde você vai consultar o significado das palavras, tá? E aí é assim, ó. A resposta vai ser. A intenção de Rodrigo era humilhar Francisco. Rodrigo ganhou a corrida facilmente, apenas trotando, sem a necessidade de fazer o cavalo correr. Ou seja, Rodrigo era top das galáxias. Rodrigo era o cara. Rodrigo era maravilhoso. Letra 7. Ele releia alguns trechos em que são descritas reações de Francisco. Então, a letra A vai ficar assim, ó, atenuada pro vídeo não ficar muito grande, tá? Então, não... Ai, 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 ai. Então, eu vou... Vou, assim, não vou ler mais isso daqui, porque se a gente ler tudo, o vídeo vai ficar muito grande. Já tem 11 minutos de vídeo. E quando chegar nos 20 minutos de vídeo, você vai embora e vai me deixar aqui sozinha. Então, eu não vou fazer isso, né? Então, vamos direto pra resposta. A letra B vai ser piedade, porque a gente ainda tem um textão aqui pra ler, né? O número 8, olha só. Agora que eu vou pro textão do número 8, ó. O narrador afirma não saber qual foi o destino de Francisco. Que imagem de Francisco ficou na memória do narrador? Então, olha só. O narrador pensa nele como alguém que continuou sonhando com belos cavalos. Letra B, galopar a vontade por um imenso campo que não tem limites é uma metáfora. Que ideia ela apresenta? Então, olha só. Isso é uma sugestão de resposta, tá? Então, a possibilidade de viver sem os limites de uma classe social. Número 9, como é possível saber que o narrador, no momento em que contou a história, já é um adulto? Então, assim, ó. No final do conto, o narrador afirma que ouviu dizer que Francisco tornou-se um vendedor de carros. O que sugere que eles, no momento em que a narração é feita, já são adultos. Porque, claro, né? Você tá no sétimo ano. Tu vai vender um carro pra alguém? Pô, só se for aquele carrinho lá do Minecraft, né? Um carrinho assim, aquele carrinho de brinquedo, né? Pô, fala sério. Se tu é adolescente, tu vai vender um carro? Se tu é uma criança, tu vai vender um carro? Não vai, né? Tu vai lá no despachante? Você não sabe nem o que é despachante, né? Então, assim, é claro que se ele estava vendendo um carro, ele já era um adulto, ok? Belezinha, letra B. Quais são as atitudes do narrador em relação a Francisco nos três momentos a seguir? Então, aqui a gente tem algumas sugestões, tá? Então, ó, o número 1. Quando apresenta Francisco ao leitor, ele é arrogante. Quando fala sobre a aposta de Rodrigo, revela pena. Quando se lembra do menino, mostra carinho. E pra gente finalizar aqui na letra C. Por que o narrador fez questão de contar seus sentimentos iniciais por Francisco, embora depois tenha mudado seu ponto de vista? Então, assim, ó, essa é uma estratégia que torna a narrativa mais verdadeira, pois evidencia o pouco caso dos meninos em relação a Francisco. Atenção, atenção. Início de frase, completa aí. Letra maiúscula. Pois é, gente. Início de frase, letra maiúscula, você vai colocar a partir daqui, tá? Você vai escrever a partir de onde eu grifei. Pouco caso aqui com o hífen, por favor. Francisco, gente, é o nome de uma pessoa. Eu não sei se você sabia, mas Francisco é nome de gente. Sim, não é o nome de uma privada, não é o nome de um capim. É nome de gente. Então, faz favor de colocar o F maiúsculo, tá bom? Obrigada de nada. Então, tá bom. A gente finaliza, então, a página 87. Mas antes de acabar o vídeo, faz um favorzinho pra mim. Compartilha esse vídeo. Joga lá no grupo das Tia Veia. Joga lá no grupo do Crush. Joga no grupo da igreja. Joga no grupo da balada. Joga no grupo do... Não, deixa pra lá. Eu ia falar joga no grupo dos professores. Mas não, né? É melhor não. Até porque você não tá no grupo dos professores. Você tá no grupo dos alunos, né? No Zap Zap, né? Mas, enfim, joga esse vídeo pelo vento afora, entendeu? Compartilha com todo mundo, com poucas e boas pessoas, muitas pessoas, entendeu? E ativa o sininho. Por quê? Porque o YouTube não está entregando os vídeos. Então, é muito importante você ativar o sininho. Porque aí, todas as vezes que eu postar uma aula, você vai ser notificado. Ufa! E acabei. Tudo bem? Então, eu te espero pra nossa próxima aula. Até lá! Tchau!